Temos 5 minutos para eles e depois mais 5 para os peixes. Aquarianos ao poder. Nunca tiveram tanto tempo. Exatamente. É verdade. Está super bem estruturado. É melhor continuar a fazer aqui os programas. Bom, isto é assim, em terceiro lugar, portanto não podem fechar-se. Olha, em terceiro lugar os aquarianos. Exatamente, estão em terceiro lugar, por isso, o que é que temos? Temos uma grande maioria. É o teu ascendente? Digamos, 3 quartos dos aquarianos só têm mais mais. Essa fatia é a maior. O único grupo dos aquarianos que vai ter que ter um pouco mais de cuidado, e vamos começar por eles, são os nascidos entre 21 de janeiro e 29 de janeiro, porque vão andar mais estressados. Os aquarianos são gente muito energética, com ideias novas, inovadoras. Tu tens a gente de aquário? Ascendente. Ah, pronto, percebe-se. O lado irreverente, diferente, criativo da banda é justamente... Eu nas minhas aulas, que eu adoro dar aulas de astrologia, e sempre que se falava dos aquarianos, eu não sei porquê vinha-me à cabeça o nome dela e dizia, olha, estão a ver como é que é a banda? A banda é tipicamente um ser aquariano porque é irreverente, não gosta de andar no rebanho, aí vão todos por aqui, então eu vou para lá. Portanto, há um lado criativo e inovador nos aquarianos, no teu caso, não sei se é o leão, deve ser outro fator, mas o aquariano é um ser que não gosta de ir, só porque vão todos por ali, vai atrás. Ah, sim, até geralmente se és fora, eu morro. Exatamente, descobrem caminhos novos, por isso são o quê? Inventores, cansam-se da rotina. Portanto, quem viver com um aquariano ou ascendente aquariano tem que arranjar sempre uma maneira diferente de fazer aquelas coisas, ou seja, mesmo que seja com um pouco de pimenta, um apimentar, sair da rotina, pronto, com um escondimento, sem condimento, basta isso para que, bom, aquilo floresça. Bom, mas, atenção, eu dizia e com seriedade, que isto é um assunto sério, de 21 a 29 de janeiro, vão andar mais estressados, podem ter mais problemas de circulação, de enervamento, têm que pensar três vezes, quatro vezes e dizer que Deus existe, ou que Jeová, não sei o quê, porque têm que ter fé que as coisas se vão organizar, porque há momentos e meses de stress acumulado, que vão poder dar-lhes a sensação que estão a perder o terreno, que estão a perder os pés, por isso, mas reparem, podem consultar o livro, e há só dois, três, quatro meses por ano, portanto, estes nascidos de 21 a 29 de janeiro, têm que ter cuidado apenas nos meses que estão aqui marcados com a letra U. Bom, depois vem um grande, grande grupo, por isso é que eles estão muito beneficiados, que são os de 30 de janeiro, a 15 de fevereiro, que têm o melhor planeta do sistema solar por eles, portanto, se os aquarianos têm a ver com o espaço, os pássaros, não sei se sabem, os pássaros são os animais do aquário, porque os pássaros são os que voam, são aqueles que não podem estar nas gaiolas, que não podem estar aprisionados, há pessoas assim, e os aquarianos não... Ainda Silva era aquariano, era filósofo, é filósofo, foi para o Brasil, foi para o novo mundo, é um homem livre, portanto, é assim, foi descobrir o outro lado da vida, o outro lado do mundo, filósofos, criadores, inventores, eu diria que o Edson, sei lá, as 21 léguas submarinas, portanto, todos os inovadores, os, como é que se diz, cá estou, os visionários, são pioneiros, aqueles que muitas vezes não são compreendidos no tempo em que vivem, são os aquarianos típicos. Estes, de 30 de janeiro a 15 de fevereiro, vão poder mostrar justamente essas suas qualidades. Olha, a Simone é aquário. É. A Simone é. Pois é, exatamente. À frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Eu agora apontei para o RF porque eles tiveram coisas que os outros não faziam na altura, deram a volta por cima em circunstâncias que não se estava à espera, etc. Depois, falta de 16 a 19 de fevereiro, estes são ainda mais beneficiados porque, além do Júpiter e desta capacidade de mostrar o seu valor, tem o Urano que é reforçar as suas capacidades únicas, ou seja, aquilo que neles é criativo e individualizado vai estar... 4 minutos para os peixes.